Realmente, fomos felizes neste jogo. Uma primeira parte pouco conseguida. Penso que o Porto foi melhor. Sem criar grandes situações de golo, porque defensivamente estávamos bem organizados, mas ofensivamente estivemos mal. Falhámos muito espaço, o contra-ataque não saiu, as saídas foram precipitadas, estávamos a se fazer da bola com muita facilidade e penso que o resultado de um ao intervalo acaba por ser satisfatório para a equipa do União. Não tínhamos tido realmente uma grande produção, chegámos ao golo numa fase em que não tínhamos feito praticamente nada em termos ofensivos. Na segunda parte, o jogo entrou equilibrado e conseguimos chegar ao 2-1. Qualquer equipa podia ter chegado ao 2-1, chegámos nós e a partir daí o jogo foi completamente diferente. O futebol do Porto abriu-se, o contra-ataque começou a sair, começou a resultar e começamos realmente a ter uma saída rápida e uma eficácia muito boa. Penso que o que fez a grande diferença no resultado foi a eficácia. O resultado, na minha opinião, tem pouco a ver com aquilo que as duas equipas produziram. Penso que o resultado, merecemos a vitória pela segunda parte que fizemos, mas penso que por um resultado mais equilibrado. Este resultado é penalizador para aquilo que o Futebol Clube Porto fez. É evidente que quando se abriu à procura do resultado, nós fomos tremendamente eficazes, fomos muito rápidos, tivemos bem, defendemos muito bem e saímos realmente com muito perigo, com muita consciência e a finalização foi de grande eficácia. Estamos de parabéns, foi um bom resultado, mas penso que peca por escasso. Peca por exagerado. O União acaba de ajudar 100 triunfos e mata-se gols. Isso é algo que está a ver? Não, não tem sinal nenhum. Os 5 golos que fizemos hoje, já tivemos jogos aqui em casa e que não fizemos gols e queremos mais situações de golo do que as que queremos hoje. Tivemos mais domínio de jogo. Hoje, realmente, a eficácia foi fantástica. O Futebol Clube Porto, como equipa grande que é à procura de um bom resultado, deixou-nos muitos espaços e nós apoiamos esses espaços. Umas vezes esses espaços são bem aproveitados e as finalizações têm um índice de eficácia altíssimo. Outras vezes é o inverso. Não aproveitamos o espaço, não aproveitamos as situações contra-ataque e a eficácia é nula. Hoje foi uma eficácia fantástica. A equipa realmente reagiu bem à perda do Miranda e acabamos por ter a sorte do jogo e toda a gente sabe que a sorte é um fator muitas vezes determinante no jogo de futebol. É evidente que só uma pessoa, sem bom senso, pode dizer que este jogo vai ser o paradigma do futuro. Este jogo vale o que vale, como outros valeram. Nós já empatamos aqui jogos e perdemos jogos que não merecíamos. Hoje ganhámos por um resultado que me parece exagerado, atendendo à produção das equipas. Mas o futebol é isto mesmo, quer dizer, cada domingo, cada jogo é uma situação diferente. Não há dois jogos iguais. Fizemos agora duas exibições em termos de eficácia muito boas nos últimos dois jogos. Fizemos dez golos, o que é manifestamente importante, é motivador, é moralizante. Mas agora vêm jogos mais difíceis, com certeza queremos ter muita dificuldade, se calhar com equipas com menor qualidade que esta do Futebol Clube Porto, que tem efetivamente muita qualidade. O futebol é isto mesmo, não nos vamos deslumbrar, não nos pusemos de joelhos quando empatamos em casa e quando perdemos em casa com equipas que se calhar são de qualidade inferior à nossa, nem nos vamos pôr agora em bicos de pé só porque conseguimos este resultado perante o Futebol Clube Porto. Vamos encarar isto com a mesma naturalidade, sabendo que ganha-se e perde-se neste campeonato com muita facilidade. Temos de estar preparados para as duas situações, não vamos entrar em euforia, como não entramos em depressão, em jogos anteriores em que não fomos competentes. E aí Obrigado.